Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Marcelo Revente. E eu sou Paulo Francisco. E estamos começando mais um Plantão das Garras. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no Ceará, no Brasil, em Nova Iorque. E até em Tururu. E vamos para as manchetes. Político do Piauí é o que menos lava dinheiro no país. Saiba aqui no Plantão das Garras qual é o time preferido dos dentistas. Jogador de basquete da NBA revela qual o dia preferido dele. Pesquisa descobre qual é o super-herói preferido dos políticos. Depois do Fome Zero, vem aí mais um programa social. E vamos para as notícias do Plantão das Garras de hoje. E atenção, nossa reportagem descobriu por que que o político Piauí esse é o que menos lava dinheiro no país. é porque lá tem pouca água. E vamos falar agora de futebol. Você sabe qual é o time preferido dos dentistas, não? É o Boca Júnior. E o Plantão das Garras continua falando de esporte. Mas agora o assunto é basquete. Famoso jogador da NBA em entrevista ao Tururu News ele revelou qual o seu dia preferido da semana. Claro que é a sexta. E agora vamos falar de político. Pesquisa encomendada pelo Cindy Herói Sindicato dos Heróis revela qual é o super-herói preferido dos políticos. Se você pensa que é o super-homem ou o super-mouse você se enganou. O herói preferido deles é o super-faturamento. E agora vamos falar sobre programas sociais. Converno vai lançar mais um programa pra beneficiar as camadas mais carentes da sociedade. Depois do fome zero vem aí o cestão. Cestão lascado. Cês tão endividado. Cês tão esquecido. E estas foram as notícias de hoje do Plantão das Gá. Falou, chapa. Valeu, doido.